Meu nome é Josiano, eu já trabalho na confusão civil, já tenho uns 5 a 6 anos, e o assédio moral sempre é constante, o motivo de eu ser mulher, simplesmente o desacato, já me chamaram de mulherzinha, tudo isso porque, infelizmente, só porque eu sou mulher, e não nessa empresa, mas eu sofri também assédio sexual, quando eu trabalhava em outro lugar, não na confusão civil, que o patrão achava que eu tinha que servir a mesa e a cama dele também.